E em Prudente começou hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com mais de 18 anos. A imunização é realizada em 28 unidades de saúde das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. As pessoas devem apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. A quarta dose é indicada para quem recebeu a aplicação do primeiro reforço há pelo menos quatro meses. Em Aracatuba, a quarta dose também está liberada para pessoas com mais de 18 anos. Já em Rio Preto, para quem tem mais de 35 anos.